Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje tá muito legal, gente, fui desafiada aí pela Fabi Polanini, tá bom? Pela Taga dos Pés, viu gente? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo, se você passou, caiu aqui de paraquedas, já te convido a se inscrever, a fazer parte dessa família que cresce a cada dia. E é isso, gente, vamos lá, vamos pra essa tag dos pés aí? Vamos lá, a primeira perguntinha é, qual é o seu nome? Bom, meu nome é Luciana Peixoto de Souza Santos. A segunda perguntinha é, quanto você calça? Meu pé pequeno, eu calço 34, gente, amo meu pezinho, adoro o pé pequeno, tudo que você calça fica bonitinho com o pé pequeno, né? Então, calço 34. Que lugar seus pés deseja conhecer? Bom, eu tenho vontade, assim, de ler meus pezinhos para conhecer Paris e a Disney. Então, esse é o meu desejo que meus pezinhos querem, né? Essa foi a número 3. Agora, a número 4, a perguntinha é a número 4. Seus pés já sofreram algum acidente? Bom, gente, já sofreu sim, só que nada de cicatriz, de fazer cirurgia, nada. Já tosse o pé, já usei gesso, sabe? Fiquei um gesso aí um tempo. E um tempo para trás aí, gente, já tem um tempinho, aí um tempo aí para trás, onde o pé que eu tossei não chegou a quebrar, nada. Mas ele, um tempo para trás, ele criou uma bolinha, gente. Uma bolinha, não sei o nome, o médico falou o nome da bolinha. E, graças a Deus, eu fiquei preocupada, né? Que a gente fica com medo, porque era uma bolinha que não doía muito, né? Mas, eu fiquei preocupada, porque tudo que aparece em bolinha da gente, que não doa, ou então uma coisa, a gente fica preocupada, pensando que é coisa ruim. Mas, graças a Deus, o médico falou que ia sumir e, graças a Deus, sumiu. Então, esse foi o único acidentezinho que eu tive, que criou essa bolinha aí, mas, graças a Deus, tá melhor. Então, essa foi a perguntinha de número 4. Agora, a pergunta de número 5, gente. Qual meio de transporte seus pés já conheceram? Bom, gente, eu já andei de ônibus, de avião, eu fui para Recife e fui para o Espírito Santo de avião. Então, meus pés conheceram o avião, bicicleta também, viu? Bicicleta, moto, carro. Bom, esses aí, gente. Então, respondida a perguntinha zenta. Agora, vamos para a perguntinha número 6. Como cuida dos seus pés? Bom, gente, eu não tenho cuidado muito com os pés. Mas, antigamente, eu cuidava, sim, fazia a unha toda semana. Os meus pés eram muito bonitinhos, muito arrumadinhos. Agora, gente, eu não cuido, não. Só corta a unha, porque tem que cortar. E não faço unha mais, não faço creme. É difícil, né? E é difícil. Eu não tenho muito cuidado com os meus pés, não. Então, a resposta certa. Agora, vamos para a perguntinha de número 7. Qual tipo de calçado seus pés usam? Bom, gente, eu amo salto. Gosto muito de salto alto. Nossa, desde de novinha, gente, eu sempre usei salto alto. Bom, gosto também de rasteirinha. Ultimamente, eu estou usando muita rasteirinha. Tênis, eu uso, sim, quando eu estava indo para a academia. Eu ia, eu usava o tênis, mas não sou muito de usar tênis, não. Até que eu tinha um tênizinho branco aí, mas aí já desgastou, já passei ele para frente. E chinelo, né? Chinelo também. E só isso, sandália, né? Mas é raro usar sandália, é muito raro. Gosto mais de salto alto, sapato de salto, né? E eu acho que eu nem tenho mais. Mas é isso. Vamos lá. Pergunta de número oito. Seus pés já foram beijados? Ah, agora ficou a perguntinha aí. Sabe o que eu não sei? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que nunca foram beijados os meus pés. Então, já foi a perguntinha de número oito. Pergunta de número nove. Seus pés deram gasto? Bom, gente. Eu sou muito difícil de estar comprando calçado. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Então, nunca deram gasto, não. Muito difícil. Porque eu tenho um bota aqui, já tenho não sei quantos anos, gente. É difícil de estar comprando calçado. Só por necessidade mesmo. Eu vejo que não tem, que nem realmente agora não tem. Já tem que comprar. Mas nunca me deram gasto, não. Perguntinha de número dez. Agora, mostre os seus pés e os calçados. Bom, gente. Agora, eu vou mostrar os meus peizinhos, né? Que não são lindos pra vocês. E os calçados que eu tenho. Tá bom? Tchau. 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 Bom, gente. Esses foram os meus calçados, né? Pode ver que tem calçados velhos aí, antigos. Porque eu sou difícil mesmo, gente. Só quando um sapato lá se chega, aí eu vou lá e compro outro. Mas esses foram os meus calçados. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likezinho. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se você passou, caiu aqui de paraquedas. Já te convido a se inscrever, a fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Desafio cumprido. Está aí, Fabi Pololini. Pelo nosso desafio aí cumprido, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.